Sabadeu tocando, só nos ingleses, ó, Medima Gaveira Every time I am Every move you take Ó, menina Não sabe essa música, como é essa música? Sabe cantar? Ok, Gugu Gugu, como é essa música? Every step you take Every move you make Viu? Também não sabe, Gugu Porque você não conhece a música, né? Conheço Every day my day Every move you day Só sei essa parte É my name and move you day Que day, o que? Cedeu o que? Ah, moleque, me viram no comentário Sabadão, bebê, vem com nós A gente é uma galera Bahia Meus amores, amo todos, ó Só alegria, tamo junto Medim Bahia